Olá, muito boa noite! É sexta-feira e o News das 10 começa com a história do Galo, que foi preso por perturbação do sossego. Ele, que fez o maior sucesso na internet, agora pode ser leiloado. A entrada de Ivaiporana, região central do Paraná, ganhou uma estátua do Galo, mas só de mentirinha. Esse é um entre dezenas de memes que estão circulando na internet. Neste outro, o Galo aparece indo embora da cidade depois de deixar a cadeia. Tudo começou com a reclamação de um vizinho, incomodado com a cantoria do bicho no meio da madrugada. Acabou relatando à equipe que isso já vem acontecendo desde o início deste ano, quando o seu vizinho acabou iniciando uma criação de galinhas ali no fundo de sua casa. E que o Galo ali estaria causando muito barulho e muito transtorno. E lá se foi o Galo de Camburão para a delegacia. Estava preso dentro do Camburão da polícia, na realidade. Um fato que a gente nunca tinha visto. Geralmente você vê pessoas dentro do Camburão, agora um Galo apreendido dentro do Camburão. A história viralizou e os memes pipocaram. Mostraram o Galo de tornozeleira eletrônica, algemado e um suposto irmão jurando vingança. Teve até pedido de socorro. Muita gente entrou na onda do Galo cantor de Ivaiporã. Boa noite, pessoal. Só informar a todos aqui que o Galo já voltou para casa, entendeu? O advogado conseguiu ali um habeas corpus ali. Aí eu só queria mostrar para vocês que está tudo bem com ele já, entendeu? Ele está um pouco abalado lá porque ficou na cela lotada lá dos presídios. Mas já está tudo bem, tá? Obrigado pela força de todos aí. Olha só essa comparação do canto de galos ao redor do mundo com o Galo daqui, que ficou famoso. E não podia faltar, lógico, a comemoração dos amigos, assim que a liberdade do Galo foi confirmada. O dono do Galo se assustou com a repercussão. Eu só canto a base nas seis horas da manhã, só, duas, três cantigas e daí já para. E depois de todo esse barulho, o bicho foi devolvido. Mesmo assim, continuou sem poder voltar para casa. Se o senhor pudesse, o senhor desce lá, que daí nós vamos devolver o galo para o senhor. Aí só deixa ele em outro local dele, no local mais adequado, para daí evitar constrangimento, tudo certinho. Com toda essa repercussão e em dificuldades financeiras, Seu Elcio, dono do galo que virou um meme, decidiu vender a ave para um amigo. Mas a história não termina aí. Elias, o amigo que comprou o galo, resolveu doar a ave de volta ao seu Elcio. Agora o galo deve ser leiloado e o dinheiro vai ajudar o dono original. Quem diria que um galo ia virar celebridade a cada um, hein? E os ocupantes de um carro ganharam um tchauzinho meio assustador. Uma família estava parada em um acostamento quando foi surpreendida por um urso na Rússia. O animal parecia estar curioso com eles e acenou como se estivesse dando um tchau. Mas na verdade ele queria saber se tinha alguma coisa para comer lá dentro. As pessoas acharam melhor não abrir os vidros do carro e foram logo embora dali. E um homem se arrependeu de adaptar uma sala para trabalhar em casa. Essa menininha que vive nos Estados Unidos tem apenas um ano e três meses, mas já é conhecida por tocar o terror dentro de casa. A bebê não pode ver um armário aberto que já revira tudo que tem dentro. Mas essa mais nova travessura dela deixou a família toda impressionada. O pai comprou móveis especiais para ter mais conforto e produtividade no home office. Mas isso se a pequena deixasse. Entre essas melhorias do profissional está essa mesa com ajustamento de altura automático. O problema é que essa menininha não gosta de ver o móvel na posição certa. E quer o objeto sempre o mais alto possível, dificultando o trabalho do papai. E um cachorro provou que é o melhor amigo da dona dele na Turquia. Ele seguiu uma ambulância enquanto ela era socorrida. O animal da raça Golden Retriever até tentou entrar na ambulância, mas foi impedido pela equipe de socorro. O fiel companheiro decidiu então seguir o carro até o hospital. E ficou esperando a dona na porta até o fim do atendimento. Olha só que gracinha. E o menino está chamando a atenção pelo jeito que ele usa um brinquedo super popular. O dono desses cubos mágicos tem 14 anos. E depois de dominar os quebra-cabeças, ele tentou achar uma outra utilidade para esse objeto. Com o tempo, esse garoto começou a colecionar vários tipos diferentes do dado colorido. E descobriu que poderia recriar neles desenhos e figuras populares na internet. Mas o garoto não quis parar por aí, não. Atualmente, além de atender aos pedidos dos fãs nas redes sociais e mostrar passo a passo de como forma essas imagens, o rapaz também cria vídeos animados que levam entre 24 e 48 horas para serem feitos. É muito trabalho, mas o resultado é bacana, né? Bom, uma ave agiu rápido para garantir uma sobremesa. Um cliente de um restaurante achou graça quando uma cacatua apareceu na mesa em que ele comia na Austrália. Mas o que ele não esperava era que a ave ia pegar o doce que estava embrulhado para a viagem. O pássaro foi embora correndo com o pote, com o pacote, e deixou o rapaz sem o pedaço de torta de caramelo dele. Nas chamadas barbearias artísticas, os profissionais se desdobram para oferecer o melhor serviço e enfrentar a crise com inovação. Coloridos, diferentes formas e que aguentam as mais diversas tentativas de desfazê-los. Não é à toa que ganhou o nome de cabelo blindado e tem feito sucesso na internet. Como mágica, né? Tipo, dá um efeito no cabelo como se fosse uma mola que estivesse se sustentando. Se liga. Ó. Vou encostar o topete no couro cabeludo. Quando eu soltar, ele vai voltar para o lugar misteriosamente. Olha aí. Blindado. Blindado, ó. Ariel, o barbeiro artista, é conhecido como o rei do blindado. Há cinco anos, ele ousou entrar para o mercado concorrido e decidido a não ser igual a todo mundo. E eu vi que, tipo, não tinha nenhum penteado que durava por mais de 24 horas. Aí foi onde que surgiu a ideia do blindado. O nome blindado foi pela força que ele tem, né? Não tem idade. A gente já tem desde criança até um idoso. O caminho para a start, o Ariel encontrou no momento mais difícil da vida dele. Foi em 2013, aos 19 anos, quando ele foi condenado por tráfico de drogas. Dentro do presídio, começou a aprender a cortar cabelo e nunca mais parou. Ele ganhou a liberdade e confiou no instinto de que poderia ter um negócio. Começou cortando cabelo de graça, depois abriu um salão. Hoje tem duas unidades e uma equipe treinada. Fazem todos os tipos de corte, mas é o blindado que brilha por aqui. Ariel já deu cursos e palestras em Londres, Alemanha e no Chile. No mês que vem, ele inaugura um salão em um shopping e lança uma linha própria de cosméticos. A minha mensagem sempre é que as pessoas devem acreditar em si próprias. Eu carrego uma grande responsabilidade, que é a transformação de vidas. As pessoas hoje estão mudando a tua forma de pensar, o teu cotidiano, pela minha história. Técnica, agilidade e resultado sempre com estilo. Josias é um dos nomes mais conhecidos da barbearia na Zona Sul de São Paulo. O sucesso que começou por acaso aos 16 anos. Foi quando ele cortou o cabelo do irmão no dia de um casamento na família. Minha mãe estava sem condições de cortar o nosso cabelo, estava muito corrido e também não tinha condições de pagar um salão, né, para cortar o nosso cabelo. Então, eu peguei a tesoura de corte e costura da minha mãe e fiz a experiência e cortei o cabelo do meu irmão. Foi o primeiro cabelo que eu cortei. Desde então, já são 27 anos praticando esta arte. Nunca fez um curso. A inspiração vinha de capas de revista, filmes e muito talento, é claro. E eu comecei na raça mesmo. Nunca deixou o bairro, mas o nome dele foi longe. Ganhou projeção quando recebeu no salão o rapper Mano Brown, indicação de um amigo. Na clientela tem os jogadores Jô, Adriano, o imperador, o cantor Ed Mota e seu Jorge. Tanto sucesso que nem mesmo a crise provocada pela pandemia tem impedido o crescimento dos negócios. Josias tem planos de novas unidades, mas jamais de deixar a periferia. Eu tive convite já pra sair da quebrada. Se todo mundo que for crescendo, for saindo da quebrada, certo? A quebrada vai ficar como? Vamos combinar que os cortes são muito legais, mas as histórias desses dois aí são incríveis. Olha só, agora outro Golden Retriever aqui no News das 10. Esse de dois anos deu uma carona pra uma marmota. O cachorro nadava em um lago quando o roedor apareceu e resolveu pegar carona nas costas dele. A dona tentou gravar tudo com o celular. Depois de chegar na garagem, os animais se cumprimentaram com um focinho e a marmota foi embora, correndo. Um quartel dos bombeiros está se destacando pelo trabalho sustentável. Com atitudes simples, eles conseguiram reduzir os custos. Não é só de salvamentos e combate a incêndios que vive esse quartel dos bombeiros da garagem. Com uma vizinha como essa, a Mata Atlântica, eles enxergaram a possibilidade de colocar em prática atitudes ecologicamente corretas. Temos cinco bombonas, cada uma com 1.050 litros cada. Temos um outro reservatório com 15 mil litros de água. E a gente consegue captar das chuvas que recaem aqui no bairro da Gávea, cerca de 13.120 litros que representam 18% das economias de água, das contas de água da nossa unidade. A água é reaproveitada no abastecimento das caixas dos sanitários e na limpeza das viaturas. E do lixo, fazem o luxo com a compostagem. A gente faz a compostagem através também do reaproveitamento de lixo orgânico não utilizado. Utiliza-se também para poder produzir o nosso minhocário, que utiliza essas mesmas minhocas na nossa horta orgânica. E assim também a gente faz essa outra ação sustentável. O adubo produzido nesta compostagem vai para a horta orgânica. Pimenta, manjericão, couve, tudo direto para a mesa com receitas dignas de chefe de cozinha. A gente faz a nossa geleia de pimenta, faz a sobremesa aqui com dadinho de tapioca e geleia de pimenta. Usamos o manjericão para fazer o molho pesto, para botar na salada e outros pratos. E a salsinha, como tempero normal da comida. A proximidade com a natureza também deu uma outra ideia. Para cuidar ainda mais da saúde dos bombeiros daqui, eles pensaram na produção do mel especial. É tudo feito aqui, com muita atenção e dedicação. E calma, essas abelhas aqui não tem ferrão não. E a gente faz essa produção aqui, bem caseira, para fornecer para os bombeiros no café da manhã. A gente fornece aqui um mel com banana e aveia. No café da manhã a gente dá essa reforçada. E um animal selvagem invadiu uma loja e teve que ser capturado. Os especialistas tiveram que tomar cuidado para capturar um lagarto monitor que invadiu uma loja na Tailândia. Eles usaram hastes com ganchos nas pontas para prender um animal de mais de um metro e meio de altura. O dono da loja acredita que o lagarto tenha sido atraído pelo cheiro de ração para gado. Finalmente ele foi dominado e levado de volta para a natureza. Catadores de material reciclável adaptaram os veículos para amenizar um pouco o sofrimento do trabalho duro. Tem buraco no assoalho, ferrugem por toda parte, o painel tacar comido, falta forro, acessórios. Digamos que é rústico, bruto. Ele está indo bem, ganhando um bom dinheiro, mas nem sempre foi reciclagem. Isso é o recomeço para este paraibano de 50 anos que chegou em São Paulo aos 17. Ele é músico, canta forró, mas priorizou outras coisas na vida. Teve empreiteira, lojas de bijuterias no centro de São Paulo, mas vieram as crises, separação, depressão, pandemia. Perdeu tudo e foi morar na rua. E aí eu comecei a ver o papelão e comecei a reciclar, mas de início eu reciclava nesse saco preto de lixo. Caminhando com saco na rua. Com saco, e até o pessoal me apelidaram do Papai Noel do saco preto. E olha ele aí, na batalha, de noite, garimpando, abrindo e fechando sacolas. Recolhendo aquilo que para a sociedade é lixo e para ele oportunidade. E está de jaqueta de couro, hein? Ah, garoto! Seu Francisco foi mais um que perdeu tudo na pandemia. Eu tinha sacolão, sacolão, açougue, mas não deu para tocar mais, aí eu parei e vim para reciclar. Entrou de cabeça na reciclagem motorizada. A caminhonete dele não só foi adaptada com grades na caçamba, como ainda tem uma sacola enorme na parte de trás. Não é coragem de ir para cima, velho. Não é coragem. É um trabalho, não é fácil, é pesadinho. Não é fácil, mas a gente está vendo brasileiros conseguindo dignidade no lixo. Quando você olhar essas latas velhas na rua, saiba que elas significam começos e recomeços para muitos brasileiros. O símbolo da reascensão, do recomeço do Martinho está aqui. É essa caminhonete de 1988, azul, que significa, significou e vai continuar significando muito para ti, né, Martinho? Muito. Quantas noites, André, eu dormi aqui dentro, cara. Parece que eu estava numa suíte presidencial. Tem valor, mas não tem preço. Não tem preço. É, você falou a palavra certa. Tem valor, mas não tem preço. Isso aí você não vende nunca mais? Não, eu acho que não. Isso aqui eu acho que eu vou aposentar ela comigo. Vou aproveitar essa oportunidade nessa joia em 1985. Partiu viagem, rapaziada. Bora recolher um lixo aí, não? Vamos limpar a cidade, não? Que bacana. E um caminhão que transportava vacas tombou por causa do peso da carga em Santa Cruz, na Bolívia. Dezessete vacas fugiram e causaram a interrupção do trânsito na cidade. Quatro pessoas ficaram feridas e houve danos ao comércio. O motorista foi detido e recebeu uma multa equivalente a seis mil reais. Olha só essa história. A família de homem morto procura quem comprou os discos dos Beatles que ele vendeu durante uma crise financeira. Dentro das capas, ele tinha deixado cartas para a filha ler quando ela completasse 15 anos. Depois de vários dias internado na UTI, Carlos Schneider não resistiu. A Covid-19 levou um pai embora, cheio de sonhos. Uma das paixões de Carlos era a música, os Beatles. Fã de carteirinha, visitou a famosa Abbey Road, na Inglaterra, e carregou a esposa até um show do Paul McCartney. Mas veio a pandemia e Carlos, que era gerente de um hotel, perdeu o emprego. Foi aí que precisou vender parte do acervo de cerca de 600 vinis, todos raros. Conseguiu retomar a vida, arrumou um novo emprego, mas logo em seguida ficou doente. Mas ali, dentro dos LPs, ficou uma esperança. Há algumas semanas, a família lembrou de uma surpresa que Schneider planejava fazer para a filha Bárbara, que hoje tem 14 anos. Quando a menina nasceu, ele pediu para que amigos e familiares escrevessem mensagens para ela ler quando completasse 15 anos. E ele guardou um lugar super especial. Em um disco de vinil como esse aqui, um dos preferidos dele, dos Beatles, que ele jamais imaginaria ter que se desfazer. Foi uma busca frenética, disco por disco, Beatle por Beatle e nada das cartas. Acho que é um presente muito bonito, que ele não sabia que ele estava dando. Porque há 14 anos ele preparou esse presente para a Bárbara, sem saber a dimensão que essa brincadeira, a princípio, ia tomar. Logo a história viralizou. Uma amiga de Carlos postou o pedido inusitado nas redes sociais. Mas afinal, onde está o presente para a Bárbara? Ele guardou as cartas para a Bárbara, num lugar que ele considerava como um lugar mais seguro. Os discos foram vendidos para Cebos e também diretamente para colecionadores de todo o Brasil. Alisson, que também é apaixonado pelos Beatles e discos de vinil, tentou ajudar. Ele comprou alguns discos do Carlos, mas diz que as cartas não estão com ele, não. Eu acho que essa carta deve estar em algum disco da época, né? 2000, quando Bárbara estava na barriga da mãe, né? A esperança é de que a internet, o barulho das redes sociais, leve às cartas carinhosas do pai, Beatle Maníaco. E uma partida de futebol foi interrompida por um motivo curioso. O jogo da terceira divisão do campeonato polonês teve que ser interrompido depois que um paraquedista pousou no campo. Bem-humorado, o juiz da partida chegou a dar cartão amarelo para o intruso. Um membro da organização do evento ajudou o homem a recolher o paraquedas para que a partida pudesse recomeçar. O resto do jogo aconteceu normalmente. A arte está ajudando na preservação de árvores danificadas na Rússia. Parques de Moscou estão ganhando mais cores, além do verde das árvores. Os artistas voluntários restauraram galhos e troncos danificados com obras de arte. A iniciativa faz parte do projeto Park Art, que foi lançado em 2016 com o objetivo de cuidar das áreas que são verdes da capital da Rússia. As pinturas são feitas com tinta acrílica e qualquer pessoa pode participar. Crianças e adultos, amadores ou então profissionais. Além disso, os especialistas dizem que as pinturas ajudam a cicatrizar as feridas das árvores. Cerca de 200 obras de arte já foram reproduzidas nos parques da cidade. E os temas podem variar de paisagens a retratos de animais, até obras de pintores como Van Gogh e Pablo Picasso. A China divulgou fotos inéditas da superfície de Marte. As imagens mostram os arredores da zona de pouso. Segundo a agência espacial chinesa, a operação é um sucesso. A sonda Zhurong pousou em maio desse ano. Essa é a primeira exploração da China em Marte e a primeira da história que combina entrada em órbita e descida na mesma missão. O que era para ser um momento de lazer acabou na maior confusão. Um grupo de amigos estava reunido num quintal na Inglaterra quando um deles resolveu jogar um pouco de gasolina numa churrasqueira que ia ser usada como fogueira para que eles pudessem se aquecer. Uma labareda subiu rapidamente, mas o morador não ficou satisfeito e resolveu lançar mais combustível, dando início ao incêndio. As pessoas ficaram assustadas e o responsável pelas chamas se afastou com medo de uma explosão, enquanto a esposa dele tentava resolver a situação. Ao todo, eles levaram 10 minutos para controlar esse fogo e, por sorte, ninguém ficou ferido. Totalmente sem noção, né? Bom, algumas pessoas precisaram de ajuda depois de ficarem ilhadas. Os quatro meninos atravessavam esse rio na Índia quando foram surpreendidos por uma cheia. Os garotos ficaram ilhados e esperaram quatro horas até a chegada do resgate. Nas imagens, dá para ver os jovens se apoiando uns nos outros para não serem levados pela correnteza. Os bombeiros usaram cordas para atirar os meninos dessa situação complicada e... Eles foram encaminhados para o hospital, onde passaram por avaliação médica e se recuperam bem do susto. Um homem flagrou um acidente enquanto testava um equipamento. Esse motociclista testava uma câmera recém-instalada na moto quando, logo depois de ultrapassar um caminhão, o aparelho registrou um outro piloto batendo na traseira do veículo. O rapaz que fez esse flagrante nos Estados Unidos só percebeu esse incidente momentos depois e estacionou no acostamento para tentar entender o que aconteceu. Mas como ele estava muito longe, precisou voltar pela estrada na contramão para verificar o ocorrido de perto. Felizmente, ninguém ficou ferido e a carreta saiu ilesa dessa colisão, ao contrário da moto, que essa aí ficou danificada. E um homem conseguiu salvar o filho pequeno em um momento de muita tensão. Um médico foi surpreendido na hora em que estacionou o carro na frente dos sogros, na Argentina. Dois criminosos armados anunciaram o assalto e partiram em direção a ele. O médico disse para os bandidos que poderiam levar o que quisessem, mas fez um apelo para que pudesse pegar o filho de um ano que estava no banco de trás. A vítima pegou o bebê e logo em seguida o carro foi levado. A polícia ainda não localizou os criminosos. Um veículo fora de controle causou destruição e deixou feridos. Um motorista não poderia imaginar o que estava prestes a acontecer quando ele retomou o expediente nos Estados Unidos. Assim que deu partida, o ônibus que ele conduzia colidiu com o veículo logo na frente. O coletivo seguiu acelerando e bateu em outros carros. Até atingir um prédio e finalmente parar. Os bombeiros decidiram manter esse ônibus no local por causa do risco da construção desabar caso fosse retirado dali. A estrutura vai ter que ser reforçada antes dessa remoção. Além dos danos materiais, 17 pessoas ficaram feridas, entre elas alguns passageiros do coletivo. O condutor alegou que o pé dele ficou preso entre os pedais e por isso ele não conseguiu parar o veículo. A polícia está investigando esse caso. Tenso, hein? E o motorista flagrou uma cena incomum no meio de uma estrada. O homem dirigia por essa estrada na região central da Tailândia quando foi surpreendido. Ele viu pedaços de fuselagem de um Boeing 747 sendo transportados aos pedaços por vários caminhões. Com muito cuidado, o motorista ultrapassou as carretas carregadas com as partes da aeronave. A imagem foi registrada pela câmera no painel do veículo. O avião aposentado seguia para um ferro velho. O frango se tornou uma alternativa na mesa do brasileiro, né? Mas o preço dessa carne tem ficado cada vez menos vantajoso. O consumidor substitui daqui, substitui dali, mas já não está tendo mais para onde correr. Com o preço da carne bovina nas alturas, o jeito foi tirar o produto do cardápio e dar preferência à carne de frango, porco, ovos. A carne está absurda, né? Agora a gente não está podendo nem comprar mais. A gente está comendo lá em casa a carne de frango e de porco. Não dá é para ficar sem proteínas. Mas o preço desses produtos também subiu. Segundo o IBGE, o frango inteiro está a 1,8% mais caro. E o frango em pedaços, 2,5%. Em Goiás, o quilo do frango inteiro subiu de 6 para 8 reais. A alta no preço do frango se deve ao aumento no custo de produção das aves. Principalmente em razão dos grãos da ração. Os maiores responsáveis por esse aumento são o milho e a soja. Insumos básicos que compõem 70% desse custo de produção. De acordo com um levantamento feito pela Embrapa em abril deste ano, o custo de produção da carne de frango está quase 40% mais caro em comparação com o mesmo período do ano passado. A mesma coisa acontece com a produção da carne suína, que está 44,5% mais cara em 2021. Ricardo é dono de uma distribuidora de alimentos. O empresário diz que já sentiu no bolso a alta no preço da carne de frango. Chega uma hora que a gente tem que repassar. Porque se não o custo da gente com essa alta, a gente vai ficando inviável a gente continuar no comércio. Além do frango e da carne de porco, o ovo também sofreu aumento por causa do preço da saca de milho. Em apenas 12 meses, a saca, que era vendida por menos de 44 reais, agora é encontrada por quase 100. Um aumento de 130% que, inevitavelmente, vai chegar na mesa dos brasileiros. Está meio complicado, né? Só falando em aumentar, como é que faz? Todo dia aumenta. Resumindo, está tudo caro e sobra para o consumidor. E um barco com quatro pessoas ficou preso na barragem de uma represa e por muito pouco não tombou. Equipes de resgate foram acionadas por pessoas que perceberam o risco do barco virar nos Estados Unidos. Os jovens foram resgatados com a ajuda de um helicóptero e de uma outra embarcação que amarrou o barco para puxá-lo e retirá-lo da posição de risco. Foram 13 minutos até que todo mundo estivesse seguro. Felizmente, ninguém ficou ferido. A prova de vida para quem é segurado do INSS voltou a ser obrigatória, mas 30% dessas pessoas podem perder o benefício. Desde março do ano passado, que a exigência da prova de vida estava suspensa pelo INSS por causa da pandemia. Mas agora, a obrigatoriedade voltou. A partir deste mês de junho, os aposentados e pensionistas que não realizarem a confirmação do cadastro terão benefício suspenso. Dos quase 36 milhões de beneficiários do INSS, quase 12 milhões ainda precisam fazer o procedimento. Para evitar aglomerações nas agências, foi criado um calendário. O cronograma começou em junho para quem deveria ter feito a prova de vida em março e abril do ano passado e segue até dezembro. Normalmente, a prova de vida é feita no banco, onde é feito o pagamento do benefício. Ali mesmo, no caixa eletrônico, através da biometria. Mas ela pode ser feita também direto nos aplicativos meuinss ou meugov.br. A qualquer momento, não precisa esperar. A novidade fica por conta de um novo serviço criado pelo INSS, a biometria facial. Mas ele está disponível apenas para os segurados que têm carteira de motorista digital ou título de eleitor digital. O segurado tem que baixar o aplicativo e autorizar o processo de reconhecimento para fazer a biometria facial. O aplicativo vai pedir que o segurado faça movimentos com a cabeça. O registro da selfie, feito em vários ângulos, vai ser comparado com a imagem do segurado que já existe na base de dados do Denatran ou do TSE. O especialista tem direito previdenciário alerta. O INSS não entra em contato com o beneficiário por telefone. Se isso acontecer, é golpe. Estamos tendo muitos problemas ultimamente de estelionato em beneficiário do sistema. Então, ligação, pedindo número de documento, pedindo uma série de coisas, o INSS não faz isso. Já a família do seu Raimundo, de 102 anos, está se preparando para levá-lo até uma agência para manter o benefício. Dificuldade é dificuldade, né? O pessoal não vem, não tem interesse. É difícil, né? Sem estar em contato, pedir para eles virem aqui, né? Vai ser levado ele lá, o meu tio, no caso, vai levar ele lá de carro, né? E também por causa da pandemia, ele não estava saindo muito porque é arriscado, né? Uma pessoa com 102 anos. Por fim, quem tiver dificuldade de locomoção, pode ligar para o telefone 135 e agendar a visita de um servidor do INSS. A procura pela adoção diminuiu no Brasil e muitas pessoas ainda resistem em adotar crianças com mais de 7 anos. A Suênia sempre teve o sonho de ser mãe, um sonho que foi sendo alimentado aos pouquinhos. Desde a adolescência, isso já era um desejo, um sonho, e ele veio amadurecendo junto comigo. Ela já deu entrada no processo de adoção e está esperançosa. Eu sei que no momento certo o meu filho ou minha filha virá e eu espero que ele seja muito feliz. Assim como a Suênia, mais famílias decidiram adotar uma criança aqui no DF. Foram 200 pedidos no ano passado, um aumento de 66% na procura que antes girava em torno de 120 a 130 pedidos. Apesar do aumento na procura, houve menos adoção no ano passado em relação ao ano anterior aqui no DF. Foram 65 em 2020 e 71 em 2019. Todos esses dados podem sofrer mudanças, segundo a Vara da Infância e da Juventude, de acordo com o número de crianças que são reintegradas às famílias de origem. O DF tem 586 famílias aptas para adoção. Na outra ponta, são 119 crianças e adolescentes esperando para ganhar uma nova família. Por que então essa conta não fecha? De acordo com a Vara da Infância e da Juventude, o problema é que só 15% dos candidatos têm interesse em adotar uma criança com mais de 7 anos. Imagina-se que com uma criança numa idade mais avançada não será possível educá-la dentro dos padrões que essa família tem. Mas a gente vê na prática que muitas adoções de crianças numa idade mais tardia são extremamente bem-sucedidas na medida em que as famílias estão bem preparadas. Esse é o maior desafio que eu espero conseguir. Passando os nossos valores, construindo uma pessoa do bem, que respeita as pessoas e que propaga suas coisas boas. E uma mulher bateu o próprio recorde com os cílios mais longos do mundo. 20 centímetros e meio. Esse é o comprimento do fio mais longo dos cílios desta chinesa. Ela bateu o próprio recorde conquistado lá em 2016, quando os pelos ainda tinham um pouco mais de 12 centímetros. A dona da marca Curiosa notou o crescimento anormal em 2015 e chegou a procurar os médicos para entender esse fenômeno. Mas não houve nenhuma explicação. A recordista garante que os cílios compridos não atrapalhem nada a rotina. E ela ainda consegue pentear essas mechas nas pálpebras para trás, dando o efeito de um delineador natural. O News das 10 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.